Foi uma ligação das meninas do apoio que me convenceu a fazer meu segundo ano de cursinho. Eu tinha desistido e a ligação de uma delas foi o que deu aquele empurrãozinho que eu precisava para estar aqui de novo. Então eu sempre enxerguei o pessoal do apoio como esse primeiro contato, quase que um ombro amigo, para onde a gente podia correr na hora do aperto. Eu acho que o apoio ao aluno é o maior diferencial da etapa. Em conjunto com as outras ferramentas, ele foi muito importante para eu ver, identificar, porque às vezes a gente não consegue fazer essa alta avaliação sem estar com alguém, tipo um doutor, para te ajudar a estudar, te indicar quais são as suas dificuldades, o que você pode fazer para superar as suas fraquezas. Bom, eles sempre me fizeram me sentir muito bem acolhida, eles sempre se preocupam com a gente, perguntam como a gente está se sentindo. Quando eu passei para as segundas fases, eu não sabia bem como organizar a minha rotina de estudo para isso. Fui lá, estava com dificuldade de estudar para a segunda fase, me ajudaram a montar um cronograma certinho, dia por dia, semana por semana, para estar pronto para as provas. Consegui ter uma ajuda com o que eu deveria estudar, quais matérias eu deveria focar, baseado nos meus desempenhos de simulados e provas antigas. Eu consegui e foi a maioria do apoio que eu tive foi de dentro do Etapa, então eu sou muito grata pelo Etapa, tipo, obrigada Etapa por essa experiência incrível, por todo o apoio que vocês me deram e eu só consigo pensar que foi, até agora, foi a melhor escolha da minha vida, foi o Etapa. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho